Rádio Batuta apresenta A Volta ao Jazz em 80 Mundos Com Reinaldo Figueiredo Nesses tempos em que o problema dos imigrantes está cada vez mais complexo e tem até um presidente obcecado com a construção de um muro gigantesco na fronteira do México Vamos falar aqui de Charles Mingos Um compositor, contrabaixista e bandleader que tem tudo a ver com fronteiras ou com a falta delas Eu explico Charles Mingos nasceu em 1922 na cidade de Nogales que fica exatamente na fronteira entre o Arizona e o México Tanto que existe uma Nogales mexicana e uma Nogales norte-americana E no meio delas existe atualmente uma cerca de ferro horrorosa na opinião do prefeito do lado mexicano Mas Charles Mingos nasceu lá porque seu pai, um sargento do exército dos Estados Unidos estava servindo ali temporariamente Depois a família foi morar perto de Los Angeles, na Califórnia estado que também faz fronteira com o México E, como se não bastasse, Mingos morreu no México Em 1979, na cidade de Cuernavaca onde foi tentar, com curandeiros locais uma cura alternativa para a sua doença a esclerose lateral amiotrófica Mas ele não morreu da cura, ele morreu de infarto A maioria das composições que vamos ouvir aqui foram gravadas pela primeira vez num álbum chamado Tijuana Moods lançado em 1962 Era um disco temático inspirado nos sons do México e foi resultado de uma temporada que passou na cidade de Tijuana para afogar as mágoas de um divórcio E por falar em separação a cidade de Tijuana fica ao lado da cidade de San Diego da Califórnia E entre elas, é claro, existe um muro enorme Mas a música de Charles Mingos não respeitava fronteiras Ele fazia composições complexas que tinham às vezes uma pretensão de música erudita mas misturada com jazz, blues e outras influências como nesse caso aqui da música mexicana Ele dizia que a sua música não tinha que ser categorizada como jazz, como música erudita ou com qualquer outro rótulo Ele preferia dizer que era música americana ou que, se quisessem, poderiam chamar de música do Mingos As regravações que vamos ouvir foram feitas em 1997 pela Mingos Big Band uma grande orquestra criada pela viúva do compositor a Sue Mingos E com o som grandioso de uma Big Band essas composições ganham uma dimensão que talvez tivessem, originalmente, na cabeça do compositor Na época da gravação do disco Tijuana Moods ele só teve orçamento para um pequeno grupo Mas chega de papo Vamos começar com a faixa Tijuana Gift Shop com solos de Ryan Kisser no trompete e Vincent Herring no sax alto A CIDADE NO BRASIL 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 Amém. 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 A próxima composição, chamada Los Mariachis, foi inspirada nos músicos de rua que seguiam os passos de Mingus e seu colega de viagem, o baterista Danny Hitchman. No texto de contracapa do LP, Mingus explica que os mariachis ficavam tentando tocar vários estilos de música para agradar os turistas. Por isso é que a composição passa por vários ritmos, andamentos e temas melódicos. Os solos são de Davi Sanches no sax tenor, Clark Gayton no trombone e do baixista John Benitez, que aliás, nessa gravação, usou o mesmo contrabaixo que pertenceu a Charles Mingus. Amém. 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 Amé. E o solos são de Ronnie Cooper no sax barítono, Andy Brecker no trompete e David Kikoski no piano. A CIDADE NO BRASIL 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 Também aparecem com destaque o sax tenor de Simus Blake, o piano de David Kikoski e o sax alto de Steve Slegel. A CIDADE NO BRASIL 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 O que é isso? 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 O que é isso?